Olá, eu me chamo Rebeca Dayana e no vídeo de hoje, como época de carnaval, eu vou trazer alguns cuidados que você vai ter que ter com sua saúde espiritual e energética. Então, vamos para o vídeo. Que o carnaval é uma época bastante perigosa para o nosso espírito, acho que todo mundo aqui sabe, se não sabe, deveria saber. Já que tem muita gente reunida e onde tem muita gente reunida tem muita energia e geralmente é energia de vício, é energia sexual, é energia ruim no geral, tudo aquilo que não nos faz bem. Então, eu vou dizer coisas que você pode levar com você para a sua folia e que podem te proteger. Começando por itens que você pode levar na sua bolsa, carteira, bolso, onde achar melhor. São itens simples. Primeiro, a pimenta. Pimenta, ela vai servir para afastar a inveja, que sempre tem locais assim, em todo lugar. O cravo da índia, que vai afastar os obsessores, a energia negativa que sempre está ali, principalmente em locais carnavalescos. Você vai também levar dente de alho. O dente de alho serve para afastar o mal-olhado, que sempre tem também, em todo lugar, mas em locais assim tem mais. E aquele bom e velho cristal de turmalina ou onyx, a turmalina negra no caso. Porque ela traz um incrível poder de proteção para você. Ou seja, ela vai proteger a sua aura, o seu espírito, a sua energia. Use talismãs e amuletos. Ah, Rebeca, mas eu não tenho um talismã e um amuleto. Não precisa ter um específico. Sabe aquele colar, pulseira, anel que você gosta muito de usar? Você só precisa consagrar esse objeto para te proteger. Ou seja, você vai canalizar toda a sua energia e intenção para aquele objeto ser o seu amuleto de proteção. Ah, mas como eu consagro? Você acende uma vela, bota o objeto ali na frente e você vai simplesmente depositar toda a sua energia, toda a sua intenção para aquele objeto ser o seu amuleto de proteção. E use. Por fim, pode também fazer o uso de talismãs que existem mesmo. Ou seja, o olho de Horus, o olho grego, um pentagrama, uma estrela de Davi. Pode ser como colar, estampa de camisa. Eles também vão ajudar bastante. Uma coisa também bastante interessante é depois que você chegar de ambientes assim, tomar um banho de arruda, um banho de sal grosso. Porque vai limpar tudo aquilo de ruim que veio com você. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Não esquece de salvar, de me seguir e se inscrever lá no meu canal. O link está na minha bio. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!